Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês É o seguinte cara, eu tava aqui parado pensando o que eu posso fazer no próximo vídeo Então, esse inventário dessa moto tem 20kg, tá ligado? E eu consigo carregar, vamos ver, ela tem 20kg, ela consegue carregar 40x E eu consigo carregar 108, 110kg O que eu tô pensando, já que eu tô de moto, podia a gente fazer um teste, cara É lógico que vai dar menos dinheiro, mas eu acho que vai ser muito, muito, muito mais rápido, cara Porque essa moto chega a quase 300kg, então eu quero fazer um teste agora, mano Vamos contar de agora, quando eu sair daqui, a gente vai contar quanto tempo vai ficar pra gente processar Quer dizer, a gente pegar, processar e vender, cara Lógico que eu vou ter que fazer aquele cortezinho, né, quando eu ficar parado lá processando Tá passando um cara aqui na frente, ó Vamos ver quem é Vamos ver quem é Um daqueles caras que estavam lá comprando moto, acho que o cara não mostrou ela, tá ligado? Então vamos fazer esse teste, véi? Eu tô achando que vai ser muito, muito rápido, véi Porque essa moto é muito rápida Então vamos lá, hein 3, 2, 1, fui Mano, a gente vai chegar lá muito rápido, véi Vocês não estão entendendo Cara, meu carro tá lá atrás ainda, tá ligado? Gente, isso aqui vai ser muito rápido, acho que Pode, pode Até compensar um pouco E com essa moto Ela é muito, muito rápido Olha isso, mano Ó Mano, a gente já tá quase lá no local, véi Eu tô tentando tirar o pé aqui, ó Porque não tá carregando a textura Tão rápido que eu tô, véi Provavelmente deve ter alguma coisa baixando Quando eu tô correndo Ó Que isso, jovem Vai ter filtro Nossa, tô tentando tirar o pé do carro aqui, da moto, véi Ó A gente tá 1.6 Cão do local, véi Nossa Uff Tirei tinta ali agora, mano Tá dando umas travadinhas, mas A gente já tá quase lá no local Tirar um pé aqui Pra fazer a curva Tem que ficar esperto Tem dois policiais em patrulha, né Ó Já chegamos aqui, mano E um minuto? Um minuto e dez Chegamos no local? Não sei Um minuto e vinte Por aí Vou encostar aqui Ó, já dá uma aqui pegando a parada, mano Isso é louco, tio É rapidão, mano É lógico que vai dar menos dinheiro, né, rapaziada Isso eu sei Para, porra Aí você fica pro lado errado, seu burro Fica aqui Aí É lógico que vai dar menos dinheiro Mas, tipo, eu tô falando Um... Um quesito de rapidez De velocidade, mano A gente vai acordar Que pessoa A gente já vai chegar, ó A gente já vai quase encher Vamos ver aqui Seis É, vai demorar um pouquinho Para encher, né A gente vai ficar com cinquenta e quatro No inventário Cinquenta e cinco E ali na moto Vai entrar Vinte É, na moto Vai entrar vinte, né Entrar vinte Que vai virar quarenta Tá certo Então eu vou fazer aquele cortezinho Rapidão Só pra terminar de processar aqui Rapaziada Voltando aqui Já enchi meu inventário A gente enchi a moto Aqui também Vambora lá Já marquei o local também Deixa eu passar aqui por dentro Vamos sair desse local aqui Ih, tem que botar capacete, né Botar capacete Nossa Como se fosse Preferir alguma coisa Tô cheio de droga Eu vou botar capacete Mas pode ser que a polícia Não me pare, né Só porque eu tô com capacete Tá legal Contos para mim Patrulha O cara tá perguntando Vou sentar o pé aqui, mano Então, eu tô gravando Em sequência, né Vocês repararam Então Eu ainda não sei se dá pra trocar A cor dessa moto, tá ligado Eu não sei se dá pra trocar ainda Nossa, o bicho é muito rápido, velho Essa parte aqui Ela tá travando um pouco Porque ela usa mais memória do PC E eu tenho oito gigas só Tem que voltar lá pra cidade Aí dá uma afogada Vai entender Essa parte que não tem nada E ela usa mais memória Tá ligado Bom, eu não vou cortar esse vídeo não, hein Que eu quero Quer dizer Só aquela parte de ficar parado lá, né Velho Mas quando tiver em cima da moto Se não travar Eu não vou cortar não, mano Vou virar aqui, né Dezenta e oitenta e três Caralho, muito rápido, mano A gente já tá Pelo menos acho que é na metade do caminho já, velho É, mas eu tô reparando a gasolina ali também A gasolina ali tá descendo que é uma beleza Mas é lógico que a moto é rápida, né Vai ter que descer mesmo Bom que ela freia, mano Nossa, a gente tá fazendo curva senta e empurrada, mano Cê é louco O freio dela que é boa também, ó Aí dá pra controlar bem a moto Cara, agora eu não sei se eu tenho dinheiro sujo ainda nos carros lá, hein Não sei, eu tenho que reparar isso, cara Eu não sei se eu lavei o dinheiro que eu tinha É, tô ficando sem Como eu falei pra vocês, mano Eu entro e jogo, velho Que vocês vejam que eu jogo Eu não jogo em off, não É difícil Até mesmo vai ficar melhor pra série, cara Nossa, agora dá umas travadinhas legal, legal Legal, legal Que dia legal É, vou dar aquele cortezinho E quando chegar lá eu volto Ó, ó Repinada Meu Deus do céu Chegamos no local Que que é ali? Ah, pá Que susto o helicóptero ali, mano Tem um helicóptero ali Você vai ficar esperto Se aquela porra ali é NPC Você é player mesmo Muito baixo, cara Isso é player Isso é player Ó, isso é player Agora eu não sei se é player Ou se é policial, tá ligado? Mas eu acho que é player Que player lá dá pra comprar o helicóptero, rapaziada O pessoal consegue comprar o helicóptero Agora a gente vai saber Quem é quem ali, né, mano Ó, o cara não tá sabendo controlar o helicóptero, mano Creio que não é polícia não A polícia tem helicóptero próprio Pode ser até alguém do motoclub, mano Aqui Ah, eu tô achando que é alguém do motoclub, mano Acho que é o presidente lá do motoclub O ID-11 ali Eu tô achando que é ele que tá aqui, mano Ok, o nosso motoclub tem um helicóptero Ele tá pousando lá, né Vamos ver se é ele Ele tá pousando na parte de outros caras lá Não sei se é ele mesmo Ó Saiu lá do coisa Eu tô achando que é de outro gangue Não é nossa, é nossa mesmo Deixa eu ver Opa E aí, amigão E aí, tranquilo? Tudo bom? Tranquilo Opa Trabalho aqui no cais aqui Fiquei sabendo que eu tava tendo alguns problemas aqui e tal Muita perturbação O senhor ouviu aí alguma coisa? Não, acabei de chegar aqui de moto Não tô sabendo isso não É, então Eu trabalho aqui no cais aqui Sou do sindicato dos cargueiros Tive algum problema Tive algum problema aí Você só tá me chamando, viu? Minha sala tá ali, ó Tranquilo, tranquilo Ali, perto ali? Isso, ali perto Demorou Qualquer coisa eu dou um toque lá, mano Beleza Bela helicóptero aí, mano Obrigado Não, não é meu não É É de algum cliente aí Do navio aí Ah, sim Impressor Pode se crer Valeu aí Qualquer que tiver algum probleminha Entre em contato lá, mano Vou lá e dou um papo lá Tranquilo Esse cara aqui Ô, ô E aí, galera? Vai ficar aqui sem fazer nada mesmo? Circula, porra Só tô fumando esses porra aí, ó Trabalhar, trabalhar Trabalhar Não adianta reclamar, não Pois tá aí Tudo queremos fazer greve Trabalhar, cara É, isso aí, mano Ah, caralho E aí? E essa roupa de palhaço aí? Tem um cara todo luminoso ali, mano Eita, porra Começou o porradeiro lá, mano A metadeira tá cheia, mano Nossa, começou o porradeiro ali, sinistro, tio Que porra é aquela, mano? Tem um morrendo ali, mano Tá tudo bem aí, mano? Ih, chegou todo o helicóptero Puta que pariu Aí, fodeu, mano Mano, é melhor a gente vazar daqui É ruim que esses caras vão pegar, mano Só se travar meu jogo, velho Eita que pariu Aí, fode nós, hein, mano Tá aqui de boa Chega esses helicópteros desgraçados Fodendo que esses caras vão pegar assim Nem ferrando o helicópterozinho Sai me pegar, tio Não vai pegar, não, mano O cara já me viu, já, mano Que isso, velho Vamos brincar Vamos brincar com o helicóptero aqui, mano Até... aconteceu alguma coisa, cara Eu não vou ser pego, não, tio Será? Será que dá pra despistar aqui, parado? Eu acho que não tá vendo mais nós, não, hein Ficou aqui paradinho um pouquinho Vamos ver É, eu acho que tá bom aqui, mano Tá debaixo de uma parada, velho Acho que aqui eles passam direto Eu acho que eles foram atrás do outro helicóptero Ah, outro motorista, tá ligado? Pô, só deu pra processar um pouquinho, velho Que helicópterozinho desgramado, mano Chegou na hora errada Mano, 98 só processado, velho Quebrou nós, hein, velho Acho que vai ter que jogar quatro aqui no lixo E aí, mano, a gente vai voltar lá agora? Vai ter que esperar, né, velho O helicóptero tá na região, velho Jogou uns caras lá Os caras de helicóptero tomando soco de não sei de quem Aí aparece a porra da polícia Ih, fode nós, mano Pelo menos a gente dá uma fuga do águia, hein, mano O águia não pegou nós, não, hein Se o águia não pegou nós, imagina a Viteria, mano Vocês tão vendo? Só parar de travar um pouquinho, mano Que eu consigo controlar a moto e as paradas O negócio primeiro é travar, mano Aí fica difícil dar as fugas, tá ligado? É, eu acho que dá pra gente dar uma saída daqui, rapaziada Vou voltar pra onde? Vamos ver A gente volta pra lá ou a gente vai direto pro motoclub, hein? Eu acho que é muito arriscado a gente voltar pra aquele lugar lá, hein, velho Muito, muito arriscado, velho E ninguém faria isso na vida real, né Voltar pro lugar onde tá cheio de polícia, né Então vamos fazer o certo Que a gente vai lá no motoclub e vende pelo menos essas porcaria que tá com nós aqui E se vier a polícia, a gente... Termina de dar... A fuga, mas eu acho que ela... Ó, tô vendo barulho Bombeiro, bombeiro Bombeiro, que susto A gente vai ligar na polícia, velho Ó o cara lá Ah, o cara manda meu nome, bota meu nome, velho Que bicho retardado, tio Não, qual o sentido, mano? Vou mandar, sei nem quem é tu Aí eu falei, louco, estou em casa deitado Acho que é a pessoa errada O cara bota meu nome no anônimo, né Tipo, deixa eu dele anônimo e bota o meu Retardado, mental Puta que pariu, mano Olha as ideias dos caras, mano A barra tá limpa, tá ligado? Tipo, ele avisa no anônimo, onde qualquer um pode ver, tá ligado? A barra tá limpa Aquela coisa baixando, a favela não tá mostrando ali Caralho, é cada um que aparece, mano Porra, agora esse cara me deu uma raiva Na hora de dar um tiro nele, só que eu não tenho arma A barra tá limpa, é foda, mano Mãe, eu nem falei meu nome Como é que o cara sabe que sou eu, mano? Quem era que tava lá? Eu nem falei meu nome, tio E esse cara aí, quem tá entrando no remoto aqui, mano? Será que é o líder? E aí, tiozão Caralho, esse carrão aí, mano Ele deve estar ajeitando o áudio lá E aí, e aí, Tonhão? E aí, mano, esse carrão aí que chegou, velho Vou andar porrada com esse filho da puta aqui Fala, meio que a gente tem que dar um esporra ali Só uma coisa O cara que falou meu nome tá aqui, mano Tá maluco? Como é que você vai entrando assim sem se identificar? Tá maluco? Não, já começar que você tá errado Que botou meu nome no anônimo, cara O cara botou meu nome no anônimo, cara Pra começar você tem que vir sem capacete Ele tem que tirar a porra do capacete Aí sim, agora eu não vejo esse rostinho de boneca seu Não, porque que você falou meu nome no anônimo Aí deixa o seu anônimo Qual o sentido disso? O cara bota no anônimo que tá limpa a barra Bota meu nome Fala que tá limpa a barra, pode voltar Você tá ligado que o Tonhão aqui ele é brabo, né? O Tonhão aqui O Tonhão aqui é... O canal dele eu sei como é que ele é brabo Não tem canal não, tizão Não tem canal nenhum não Só dou motoclube aqui Canal? Canal? O que que é esse canal? O meu dente? Você fez cirurgia no canal seu aí? Foi ou não? Não tô sabendo? Ah, eu tô... E ele tá dando uma olhada no seu canal, né? Ele tá dando uma olhada no seu canal... Tá entendendo a situação aqui Tô entendendo a situação... Essa calça sua aí, mano Um olhando o canal do outro Sem isso, X Sem essa É, eu não olho o canal de ninguém, não Que porra é essa, mano? Essa calça aí, essa calça aí tá entregando, mano Essa calça e essa crocs aí, ó Essa calça e essa crocs aí, ó Essa calça e essa crocs aí, tá um belo investigador de canal Não é o meu Tava em promoção, mano Tô em crise, né? Desempregado Aí... Tô tendo que comprar a calça em promoção Correto Como é que a gente autorizou a entrar aqui, cidadão? É, eu não sabia Porque me informaram que era só falar no anônimo Ah, que está saindo do ninho Nada disso Você não pediu permissão a ninguém? Como é que é esse negócio? Ó, dá uma olhada no meu canal aí, vai Não, não Obrigado Muito obrigado Vai desrespeitar o líder aí, rapaz Ele, é desse cidadão aí Entra do nada, sem pedir Ó, a situação dele aqui Tá um pouco minhas críticas, viu, Tonho? Porque eu já vi a face desse indivíduo aqui outra vez Eu sei que ele é um caboclo Que a gente pode relativamente confiar Mas na próxima, na próxima É um pouco mais sério Então, cara, é o seguinte Você não pode Deixar ninguém saber que você está vindo aqui Entendeu? Exceto nós E você também não pode reportar ninguém aqui Como participante de motoclubo Porque senão a galera vai Vai ficar sabendo dos nossos esquemas aí Tá ligado? Então tenta ser o mais discreto possível Tenta vir aqui na maciota E evitar aí E sem falar nome do pessoal aí No anônimo aí, né Na próxima vez Vou botar uma bala na sua testa Então, como é que funciona aqui? Eu lembro, já limpei duas vezes com o seu dinheiro Você tem aí dinheiro pra limpar? Quanto você tem aí, meu irmão? Vai dar 80k Manda aí, manda aí 30% Então pegou o resto ali na moto Agora 25, viu Eu lembro da última vez Você aumentou? Você tem mais de 100k? É porque é o seguinte Talvez você tenha lavado mais de 100k comigo Acima de 100k é 25 Abaixo de 100k é 30 Acima de 150k é 20% Porra, eu gastei quase 110 mil agora Comprei uma moto Comprei e equipei a filha da mãe Porra, aí tá com grana, hein, Thayol Porra, nenhum Pouco agora E aí, mano Valeu, hein Valeu, mano Nesses anos vai chegar Tranquilo Só pra saber A arma tá quanto? A piston A piston com 250 balas A gente tá com a promoção aí Do fornecedor Porque o fornecedor tá queimando os estoques Lá, né Pra renovar aí Então Dá pra fazer 30k Tem como eu já te pagar então aqui de uma vez? Tem, tem Só mandar a grana aí E aí, rapaziada Deu 17.600 Aquele pouquinho que a gente fez, né Foda A polícia chegou lá agora, né Então é isso aí, rapaziada Deu pra mostrar um pouquinho pra vocês É fazer uma parada Acabou chegando a outra coisa Aconteceu outra coisa É o roleplay, mano É essa aí Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Ainda tem um pouquinho aqui, velho Vou destruir essa parada Que tá aqui dentro Deixa eu pegar aqui Porque essa moto aqui Eu não quero nada, né Tá ligado? Afetamina Gente A gente pega Inventário Afetamina 20 Lixo Não quero nada de legal nessa moto, mano Porque essa moto a gente vai usar um pouquinho Então deixa aquele like Favorita Valeu, falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo